Aprendi na faculdade, eu vou te ensinar agora Aprendi na faculdade, eu vou te ensinar agora Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Levanta a mão, só que gosta de chão chão Só que gosta de chão chão, levanta a mão Levanta a mão, só que gosta Eu disse chupa, só chupa, a faciota Suba, só chupa, a faciota Perdera linda, é uma delícia Que coisa linda, e só não gosta que não fez ainda Eu disse chupa, só chupa, a faciota Eu disse chupa, só chupa, a faciota Como foi que você tava cantando aí, bebê? Como é? Canta aí, então vá, só vocês Um, dois, um, dois, três e chupa Suba, pira, cata Eu sei, já, não dá, graça Ai, bebê Eu disse chupa, só chupa, a faciota Eu sei, já, 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 já. Eu te sinto suuuu Antes a pessoa me meteu na língua Essa beleza, minha classe linda Só não passa quem não fez Abreite na faculdade Eu vou te citar agora Abreite na faculdade Abreite na faculdade Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão, só que você que só choca Chupa, 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 chupa Só quem não fez ainda eu te��an Chupa, 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 chupa Abate agora! Aba na Cal Dia Nove Aprendi na faculdade, eu vou te seguir agora Aprendi na faculdade, eu vou te seguir agora Levanta a mão pro alto, levanta a mão Só que gosta de sua chata Alô meu parceiro, meu baratino Feliz aniversário, meu irmão Que Deus te abençoe, te livre todo mal Você sabe que você é um cara que tá no meu coração, de verdade Você é de verdade, você tá ligado Que Deus te abençoe hoje e sempre Você é meu irmão Desde agora, desde as coisas lá Desde quando a gente não era nada As coisas, bem lá de trás Tamo junto, meu irmão Que Deus te abençoe e sempre que você é de verdade Tamo junto Chupa 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 Na maciota Pois a coisa só já vem aquela língua Na sua batida É uma delícia Só não gosta que não fez ainda Chupa 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 Na maciota Coisa gostosa Perder a língua É uma delícia Que coisa liga Caio explota Chupa 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 Na maciota Coisa gostosa Perder a língua É uma delícia É uma delícia Chupa 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 Chupa